Gente, o que é essa almofada massageadora? Ela consegue aliviar as suas dores no pescoço. Pés, pescoço? E você reclamou muito de dor no pescoço. Nossa, muito, muito, muito. Gostei disso? Gostou? Tá precisando disso? Estamos. Ah, comprei! Gente, maravilha. Almofada massageadora de tiado sul. Então vamos abrir pra mostrar pra vocês. Ah, que delícia, hein? Carregador. E olha só. O de carro. Não, não. Incrível. Pra quem viaja longas horas, isso é perfeito. Mas como é que eu vou encaixar esse no carro? Ah, ó. Aqui atrás tem uma abinha pra prender. Acabou. Vai ficar fixo no carro agora. Maravilhoso. Conectou aqui. Pronto, já foi. Aqui tem uma abinha, ó. Lindo. Mas vamos ao que interessa. Vamos testar. Que delícia vai ser testar isso aqui. Gente, uma jovem senhora, claro que precisa disso aqui. Oh, 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 oh. Ah, Luizinha. Que delícia. Vou botar aqui. Aí sim. Testar nessa região aqui. Ah, eu não quero da vida. Não quero. Olha esse aqui. Mostra a Luizinha. Dá pra ver. Esse deve estar gostosinho. Nem quero. Nem vou ser daqui. Tchau, galera. Brincadeiras à parte. O que eu vou revelar pra vocês, gente? Comprei no Shopee. Média ali entre 70 e 150 reais. Pressão. Pressão pelo que ele faz. Olha isso. Essa luzinha. Que gostosinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo e indique para os seus amigos. Tchau. 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 Tchau.